Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem nesse canal aqui Ele é o meu novo canal de MCPC Então pra galera que curte a Manicroneta de PC Eu recomendo muito vocês se inscreverem nesse canal Porque vai tá me ajudando demais Então todo mundo que se inscreverem aí é foda Então se inscreve lá, tá o link na descrição O primeiro link na descrição é o link do canal Então galera, bora pro vídeo Trazendo hoje mais um vídeo aqui pro canal Trazendo hoje mais um review de textura aqui pra vocês Trazendo hoje a textura Life X HD 2 Aqui para o Pocket Edition E galera, o negócio é o seguinte Essa textura vai deixar o seu Minecraft muito mais realista Então eu recomendo que todos deixem o like nesse vídeo Porque assim que o vídeo chegar a 50 likes Eu já libero o download da textura Então, mano, vamos chapuletando o like aí Vamos deixar o dedão aí do like roxo Porque pelo amor de Deus, a gente precisa muito do apoio de vocês Nesse vídeo Então, galera, o negócio é o seguinte Vamos dar uma olhada aqui na review Porque, cara, essa textura altera a textura dos blocos pra caramba Vocês não estão ligados, tipo, muita coisa mesmo Então, mano, vocês podem reparar aqui logo de primeira Que o bloco do chão fica mudado a graminha Cara, a grama fica muito realista aqui Meu Deus do céu, Berg A terra também mudou Só que ficou, sei lá, achei estranho Porque a terra ficou tipo um... Ah, como se fosse a grama suja de areia Ah, as coisas podem ver também que ficou mais reais também A água pra mim foi uma coisa muito foda dessa textura, galera Olha como que tá essa água aqui Meu Deus, essa água não tá normal, gente Não tá normal Essa água tá muito HD, minha gente Isso aqui deixa a gente cego, minha gente Ó, aqui tá os blocos de madeira não craftadas Ah, deixa eu entrar dentro da casa também Vocês podem ver que aqui tem uns botões Ó, os botões também... Ah, o bloco de pedra muda Abre aqui a porta A porta fica muito louca, gente Que isso, mano Ah, a cama quase que... Ela dá uns pequenos bugs, mas tipo É só de renderização Quando você chega perto Se você deixar a renderização no máximo, ó Aliás, quando você chega perto, aliás É... O bloco desbug, então É muito bom assim Ahm... Aqui tá a bigorna, a fornalha Tá tudo diferente também Ahm... Deixa a gente olhar agora pra dar uma passadinha bem rápida aqui pelos blocos Pra vocês verem como que basicamente é a textura Então... Bora lá As plantações, vocês podem ver que ficou... É, ficou bacana também Só que se pegar um pouquinho bugado de longe Vai ser quando você chega perto, fica ótimo Aqui tá o bloco de pedregulha A pedra cafetada Ahm... Depois que você se quenta a pedra Aqui tá a pedra com musgo Aqui tá as madeiras Vocês podem ver as madeiras aí Tá o bloco de tijolo O... O bloco de areia Ah... O de quartzo E o de bloco de pedra quando é lapidado Beleza Aqui tá o bloco de... Não lembro o nome desse bagulho Mas é um negócio que a gente pinta Né? A gente pinta esses blocos Aqui tá o de lã, se eu não me engano, né? Não, aqui ainda é o de pedra Sim, são os de pedra que a gente muda Ahm... Aqui tá o de terra O de terra com... De... Aqueles de cogumelo Aqui tá o de chão que eu falei Já se mudou Aqui tá o de neve Que eu achei muito bacana também E o de areia, beleza Agora vamos passar aqui pelos outros blocos Aqui também Aqui tem a... A pedra dos iluminatis, né? Ahm... Aqui tá os diamantes Não, não, não é diamante não Diamante é porque buga o cérebro da gente, galera Aqui tá as outras madeiras não craftadas Aqui tem algumas coisas também, ó Ó, vamos lá agora Aqui tá as slabs E aqui tá os minérios Aqui tá o minério de quartzo Que fica lá no nether Aqui tá a esmeralda A redstone A lápis azule O diamante O ouro E o iron E o carvão, beleza Então basicamente é esses blocos que alteram Agora vamos dar uma olhadinha rapidinha pelos mobs Porque tem uns mobs muito legais aqui também Ó, vamos lá Vou passar só pelos que mudaram Porque aqui só quem mudou foi a vaca A galinha mudou? É, a galinha mudou A vaca mudou Também a gavaca ficou bem real O pork mudaram também As abelhas não mudaram Os lobos não mudaram Ficou parecendo huskings siberianos As... As jaguatiricas estão parecendo com onças Tirando quando eles se tornam gás Ficam gás mesmo Aqui tá a cogovaca E aqui tá os coelhos Beleza, então Galera, então basicamente foi isso que a textura mudou Ela mudou ali também a lua Que tá muito real Então, galera Eu espero realmente contar com o apoio de todo mundo aí Assim que esse vídeo chegar a 50 likes Eu já libero os downloads do vídeo Então, bora Todo mundo que tá assistindo esse vídeo Deixa o like aí Porque vai tá me ajudando de verdade Então, galera Eu criei um canal secundário Se inscrevam lá Que eu lá posto vários gameplays de Minecraft de PC Vocês vão curtir pra caramba Então, passa lá O primeiro link da descrição Então, galera Muito obrigado por assistir O like e o favorito Valeu, falou É nóis E fui!